Olá caralhinha, tudo bem com vocês? Eu estou aqui com mais um canal, né? Nosso vídeo de hoje vai ser tipo assim, eu vou trazer um jogo aqui do... E quanto que mais uma... Mais um mod aqui do canal, né? Eu nunca trouxe esse mod aqui, né? Mas... Tipo assim, eu acho que eu trouxe da Grain 2, né? Esse mod aqui, eu acho. E bom, acho que eu vou trazer aqui no canal, se mande aqui, tá? Grain 1, tá? Beleza? Então vamos lá jogar, né? Se inscreve no canal, para quem não é inscrito ainda, tá? E deixa o seu like. Beleza? Deixa o seu like aqui, tá? Para quem não é inscrito ainda, tá? Me dá meu canal aqui. Eu odeio essa música, mano. Deixa aqui no modo fácil, porque ela anda meio fácil, né? Sempre tem que começar aqui, mano. Sempre tem que começar, mano. Não posso... Porque jogar em off, mano. Mas melhor. Pessoal, se inscreve no canal, tá? Deixa o seu gostei no vídeo, deixa o seu like, tá? Comenta aí que vocês gostarem, tá? E compartilha o vídeo. Vamos lá. Vamos começar aqui por hoje aqui o jogo da Grain, né? Ela é um palhaço. Lembrando que daqui a pouco, né? Vai ter um jogo aqui no canal, tá? Beleza? Para vocês daqui a pouco. Já, já, já. E agora... Os de trás, né? Elas de trás aqui, eu acho que todo mundo gostou, né? E vai ser o Assassin's Creed 3, né? Eu estou muito animado para conhecer esse jogo. Estou muito animado. Com esse jogo. Peraí que o mod deu tudo errado. Vou entrar de novo aqui. aqui mano vou dizer que a gente tá resolvendo uma coisa aqui tá muito lento muito lento já desliguei o que quando eu faço meus conteúdos aqui é ficar lento internet é o melhor é jogar em off mesmo vai jogar em off agora beleza mas agora a gente vai entrar agora vamos ver aqui a gente vai entrar vamos lá jogar em off mano o que eu queria entrar aqui nesse jogo aqui mano muda isso é porque é um palhacinho aqui o da grande 1 e será que esse jogo vai pegar hoje se não pegar mano esperar pelo menos 15 minutos para ver se funciona ou não será que eu vou entrar de novo aqui eu só espero que esse jogo fosse assim não funcionar o vídeo vai ficar assim mesmo beleza o conteúdo vai ficar assim mesmo eu não sei pessoal mas vai ficar assim mesmo eu desliguei a internet aqui tá para não ficar lento aqui porque ficou muito lento desliguei aqui se funcionar beleza se não funcionar mano a funcionou beleza vamos lá funcionou mod isso é porque a internet estava lento agora não vai dar com tudo mais não mano agora não vai dar comercial mais não vou lembrando que esse palhacinho aqui do youtube ó e é do youtube a gente ganhou uma placa sabia de um monte de placa aqui no canal né placa eu só espero que a gente a gente chega a gente chega eu só espero que a gente chega a 100k a gente chega a 100k só espero e o palhaço tá diferente aqui ó olha como é que tá o armário mano mano os aparelho mano a janela tá igual e é placa do youtube tá doido né aqui a casa tá um a casa parece que é a casa do palhaço mesmo ó mano dá um susto isso ui quero ver como que a grande tá peraí ó meu deus do céu granny vovó 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 eu estou aqui ó vovó 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 tá vim ela vovó 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 vov Vou vim por aqui, né? Porque esse palhaço é esperto, né? Não tem que ir rápido. Não tem nada de demorar aqui, não. A casa tá bonitona, mano. A casa. Parece uma casa bonita, mano. Chave do carro. Beleza. Só espero que eu pegue uma coisa nova aqui, mano. Pelo amor de Deus. Acho que aqui não tem nenhum lugar ainda. Ao voltar lá. Ao voltar lá, né? Pensando assim. Pensando no seu amigo, né? Pensando que vai pegar ainda, né? Só espero que não, né? Pessoal, eu espero que você goste do conteúdo aí, tá? Se inscreve no canal ainda, né? Vamos perder os vídeos aqui no canal, beleza? Tem muito conteúdo aqui. Se você quiser ver. Nha, 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 nha. Ô, filho da mãe. Cadê essa Granny, mano? Cadê essa vovó, mano? Meu Deus do céu. Parece que a Davi deve tá bem cagando por aí. Ela demora muito, mano. Como é que ela vai chegar aqui? O Granny deve tá cagando mesmo, a Granny. Cadê você? Ah, eu vou por aqui pra baixo. Mano, a Granny deve tá cagando. Ela nem tá me vendo, mano. Eu tô invisível, será? Gente, eu tô invisível. Eu tô invisível aqui, gente. A Granny tá nem me vendo, a Granny. A vovó tá nem me vendo aqui, a vovó. Mano, olha o carro, mano. Mano, esse carro maneiro. Ah, mano, é bizarro, olha. É muito bizarro. Caramba, que bizarro, mano. Esse carro aqui, olha. Pela frente, mano. O carro bizarro é esse. É bom que aqui tem como fugir direto, eu acho. Deixa eu ver aqui. É bom que a gente vai fugir direto, peraí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver lá pela frente aqui, né. A gente vai... Quebrar esse negócio aqui. Mas eu acho que falta uma coisinha, peraí. Não, falta nada não. Porque só falta a gasolina mesmo aqui, ó. Deixa a gasolina, peraí. Não tem gasolina. Não dá pra gente ir embora logo, né. Se eu fosse, a gente ir logo embora logo. Mano, esse palhaço é bizarro. Gente, comenta aí se você gostar do palhaço e da Granny aí, mano. Esse mod aqui tá muito bizarro, o T2, né. É muito bizarro. Eu tô até com medo nenhuma aqui, mano. Com medo. E bom, nós já... Nós já estamos de noite já aqui. Chuveu de tarde, né. Naquela hora que eu tava fazendo o vídeo, choveu de tarde, né. Chuveu de tarde. E já são 7h52. 7h52. Da noite. Lembrando que aquilo lá é o vídeo da tarde, tá. O vídeo de tarde. Pessoal. Eu vou esperar o lançamento do jogo, tá. Do S-Squid 3, tá. Vamos esperar, tá. Em abril. Ou em junho. Ou em julho. Beleza. Deixa essa chave aqui, mano. Porque... Eu sei que a vovó era esperta, né. Mas eu vou... Eu vou lá em cima, né. Enquanto isso, ela ouve tudo. Eu só espero que eu... Júnior, não se engana, Júnior. Não se engana na granha, tá. Esse palhaço, mano. É bizarro pra casal, mano. Parece que aquele palhaço lá que eu tava jogando na granha em 2. Cadê ela? Cadê ela? Pô lá em cima. Espera que ela não tá lá em cima. Mas eu vou lá pra cima mesmo. Fly on. gjorde toda ela. Tá lá em cima. Senta lá em cima... Vai devagarzinho aqui porque se eu for vir aqui vai cair lá embaixo né A vovó vai vim pra cá né, a gente vai é o seguinte assim, a vovó vai vim pra lá né, a gente vai vim pra cá Tá vendo ali o palhaço ali ó, o palhaço ali mano, o palhaço bizarro pelo amor de Deus A casa tá meio bizarra a casa né, pois é Aqui no canal também eu já vi já alguns, alguns é o jogo do palhaço, tá que não viu ainda, já vejo aí né, beleza Bizarra pra caramba Não vejo já parece um monte de palhaço na minha cara E eu estou trancado agora né, porque a linha é muito, eu deixo sozinha lá, poxa Vamos, vamos gente, espera mano, espera o lançamento da, do S-Squid 2, 2 não, 3 Lançamento lá do, novo jogo lá Desenvolvei dois divos, não estou fazendo lá né, de Mr. 20 também estou fazendo lá o jogo lá Mas que a gente faz lá mesmo E vai ter muita coisa no jogo né, muita coisa mesmo Só espero no dia que, lançar o S-Squid 3, vamos comentar lá tá, fala alguma coisa lá tá aqui Eu só espero né, que as pessoas comentem lá né, comentam lá alguma coisa, falar alguma coisa lá Não é porque eu só, eu só quero aquela pessoa lá não, entendeu Se você for ouvir braú de fundo aí tá, braú de fundo, aqui em casa não tem ninguém, dá pra fazer vídeo normal Tem cachorro Esses quadros aqui né Mano faz 3 dias que eu tava doente né, mas eu volto aqui de novo né, porque eu tava no médico né Eu tava internado no médico, esses 3 dias eu tava internado no médico, porque eu tava fazendo o exame Beleza Mas é que eu estou de volta né, mas aconteceu de novo né A gente, deixou uma mensagem lá tá Eu vivo lá, no negócio lá, no Estreou lá, no negócio vídeo lá, a gente deixa lá é Doente lá né Eu porque eu não tava né, esses 3 dias não tava, é bem Muito bem não Uma pessoa que tem 18 anos, ela fica doente, ela fica Eita Que buguei esse mano Só acabei de me bugar eu mesmo Pessoal, quem não é novo ainda tá, veja lá os vídeos novos lá tá Tem muito vídeo aí pra você ver Aproveita Tem muito vídeo aí anteriores aí pra vocês assistirem Tá beleza Tem muita grande aí pra você assistir tá, se você quiser assistir grande No canal tem grande tá, tá passando grande aí pra vocês verem tá, tem grande Tem Tem E vou não também, olha aí ó, não perca tá Não perca porque tem bastante vídeo novo aí No armário aparece um palhaço ali né Tem bastante vídeo novo aí pra você assistir Eu não tô obrigando ninguém né Mas veja lá por favor tá Tá, me ajuda lá por favor É importante você ajudar né Essa casa tá muito bizarra mano Também as coisas diferentes A vovó não quer me pegar mesmo, a vovó quer tá com peninha mano Mano, esse mod do palhaço mano tá muito, tá muito, dá muito medo Bom, se você quiser abaixar o mod tá É, eu não tenho como deixar o mod na Eu sempre falo isso, não tem como deixar o mod aqui né Mas Nick né, eu não tenho como deixar né Mas Você abaixa lá na prehistória tá Na prehistória tem o mod lá Só você pesquisar lá Granny Granny é Deu Isso é que eu tô te falando Granny é Isso é que eu tô te falando É, você só você achar lá Você acha na hora tá O jogo da Granny tá Esse aqui Beleza Vovó Vovó Mano, ela anda muito devagar mano Lá vem ela Pelo amor de Deus Eu dizendo que lá vem ela Mas lá vem ela lá atrás Ai Pelo menos eu deixo a chave lá embaixo Pelo menos deixo a chave lá embaixo Mano, agora eu quero ver mano Agora eu vou pegar essa Granny mano Agora eu pego ela Agora eu pego essa Granny Agora eu pego ela Deu, agora eu vou pegar essa Granny mano Vou dar um tiro nela Aqui já aparece a mulher aqui Mas eu vou pegar Vou pegar essa Granny mano Cadê a chave mano Me diga Deus Cadê essa chave Jesus Cadê essa chave Me diga Cadê essa chave Não Junho não faz merda Por favor Ai caralho Granny Não me Alguém quer me entolar Pelo amor de Deus Sabia que sempre eu jogo O jogo da vovó Ela quer me entolar Ela É verdade mano Pega a chave Pega a chave E vai embora Que pariu É muito barulho Pelo amor de Deus É pior que aqui tá fechado Caralho mano Vou vir por aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vou pegar essa bicha Cadê a porcaria do negócio Cosbo Cadê Cosbo mano Mano o jogo tá me tolando Pega Cosbo Pega caraca Que fim mano Eu espero que quebra É Eu quero pegar Cosbo Não dá pra pegar Cosbo É um palhaço ali É meio bizarro isso A casa tá meio bizarra A casa Mode se você quiser Abaixar na Play Store Tá beleza Cadê essa Cadê mano Eu quero pegar Essa bicha mano Eu quero pegar ela Só porque ela Ela é um palhaço Ainda Eu tento pegar Essa bicha Pode se esconder lá Pode se esconder Que eu vou te pegar Tá Vou te pegar aqui Você tá aqui no chão Aqui mano Tá um pouquinho Lento meu celular Mas Pega 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 Isso Isso Pode ter Vem agora Vou pegar Essa bicha Vou pegar ela Então é isso aí Pessoal Vamos esperar O Ice Vamos esperar Pessoal Youtube Tá Quem aí Não é inscrito ainda Tá Quem já era inscrito Vamos esperar Todo mundo Que é novo Todo mundo já era inscrito Vamos esperar O Ice Squid 3 Beleza O Ice Squid 3 tá? Deseja que em abril vai ter o jogo, tá? Descendo agora, tá? Em abril, junho e julho, tá? Beleza? Vai ter o jogo, tá? Só, a gente só espera que o jogo tenha, né? Não é porque o jogo não tenha, né? Vou querer pegar a vovó. Mano, a vovó... Ah, caraca. Pessoal, vamos lá pegar a vovó, tá? A vovó tá demorando muito. Vamos lá, vamos lá. Não adianta esperar, porque se esperar, mano, é pior. Imagina o Tédio agora, né? O Tédio deve estar muito bizarro meu também. Opa, bicha. Essa bicha tá me tolando, mano. Cadê essa palhaça? Não quer aparecer, não. Tá muito safado. Essa safada. E ela me tola, puta que... A grande me tola. Né? Ela me tola. Nha, 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 nha. Toma isso, safado. Ah, mas tem como me tola, não, né? Nha, 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 nha. Toma isso, meu. Pessoal, eu vou encerrando esse vídeo aqui por aqui, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, né? Se você gostou do vídeo, tá? Se inscreve no canal. Pra quem não é inscrito ainda, se inscreve agora, tá? Me dá meu canal. Bom, deixe seu like, tá? Compartilhe o vídeo. Comenta aí, tá? Se você gostou, beleza? Então ficamos por aqui. Mais um vídeo aqui no canal, né? Falou. Tchau. Boa noite.